Opa! Esse é o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre a destinação dos recursos do FGTS. Se ajeita aí tranquilo para você saber tudo sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Você sabe que nós somos quem mais posta sobre esse assunto na internet e a gente tem muita credibilidade e muito compromisso com a informação correta. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Muitas pessoas já vieram aqui no YouTube perguntar, já perguntaram também lá no Instagram, no arroba meia grana. Em períodos de pandemia, de calamidade pública, de toda essa dificuldade financeira pela qual passa o nosso país e passa também o mundo, mas especialmente o nosso país, não seria possível liberar o FGTS todo das pessoas? Muito bem, eu sempre respondo isso aqui dizendo que não dá, que não pode, que não tem previsão legal. E aí o pessoal me manda prints de outras pessoas fazendo vídeo, Ah, é dinheiro do povo, pá, dá tapa na mesa, libera já, dinheiro das pessoas. Muitas vezes as pessoas não conhecem o FGTS para poder falar isso. A gente tem muitos vídeos desse assunto aqui, a gente tem um curso sobre o FGTS chamado Aulão do FGTS. Mas nós vamos explicar para você. O FGTS surgiu lá nos anos 60 e lá no início do governo militar o FGTS começou a valer. Só que ele só se tornou obrigatório, ou seja, você entra na empresa, assinou a carteira, tem FGTS, depois da Constituição de 88. No final dos anos 80, início dos anos 90, então, o FGTS foi para a Caixa e ele tem essa configuração que a gente tem hoje. 8% do seu salário, que não é descontado, é pago pelas empresas, vai para uma conta sua, administrada pela Caixa Econômica. Quem comanda o FGTS e toma as decisões do FGTS é o conselho curador do FGTS. A Caixa é um agente financeiro, é o operador. Para cuidar do FGTS, a Caixa recebe uma taxa de administração. Mas o objetivo do vídeo é te mostrar o seguinte, para onde que vai o dinheiro do FGTS para que você compreenda. Primeiro, por que o FGTS existe? Não é um presente, não é um dinheiro meu que está guardado em uma conta, e aí a hora que eu quero, eu vou lá e pego. Ele não existe para isso. E para que essa situação mudasse, ou para que essa situação mude, seria necessário mudar a lei. As leis que nós temos hoje não permitem saque total do FGTS, exceto quando você é demitido, seja justa causa da empresa. E aí você recebe o seu FGTS inteiro. Em todas as outras situações, você vai acompanhar aqui no canal, nas playlists, você vai encontrar, por exemplo, que desde 2019, existe o saque aniversário, que as pessoas aderem, sacam anualmente uma parte. Então o governo vem desde 2017, liberando o FGTS em várias levas para as pessoas. Mas vamos ver onde que está aplicado os recursos do FGTS. Então você vê aqui na tela comigo o seguinte, de 2016, 2017, 2018, 2019, você vai ver qual é o patrimônio líquido do FGTS, qual que é o ativo e qual que é o passivo. Você vê que o patrimônio líquido do FGTS veio crescendo ao longo desses últimos anos. E outra coisa interessante é você observar que o FGTS, de um tempo para cá, vem rendendo bem. Desde que a inflação ficou bastante baixa, a TR anda zerada, as taxas de juros estão bastante baixas, você vai ver que o FGTS anda rendendo bastante. Outra coisa é que no ano de 2020 foi distribuído às pessoas, isso é uma outra mudança que aconteceu no FGTS, A distribuição dos lucros começou lá no governo Temer, então no governo Bolsonaro se modificou um pouco e você tem a distribuição dos lucros do FGTS para as pessoas. Muita gente vem perguntar para a gente se a distribuição dos lucros do FGTS você pode sacar em dinheiro. Não, ele cai lá na sua conta no FGTS. E essa conta do FGTS está rendendo, beleza? Está rendendo aqueles 3% ao ano, mais os lucros que são acrescentados ali todo ano. Então, eu queria mostrar para você o seguinte, as demonstrações contábeis do FGTS são publicadas no Diário Oficial da União. Então, por exemplo, olha esse quadro aqui na tela comigo sobre os saques do FGTS. As modalidades, demissão sem justa causa, 16, 17 e 18, os 3 anos que a gente encontrou lá no site do FGTS. Então, quanto que foi saindo em 2016, quanto que saiu em 2017, quanto que saiu em 2018? Quanto que saiu por aposentadoria, quanto que saiu para moradia? E aí você pode pausar o vídeo para você olhar o número com mais calma. Quanto que saiu por inatividade da conta, quanto que sacou por neoplasia maligna HIV, doença de fase terminal, que era o que estava permitido na legislação para sacar o FGTS em casos de doenças. Você sabe que isso se modificou depois. E outras modalidades de saque. Beleza? Então, você vai vendo que em 2016 se sacou aí 108 bilhões do FGTS, em 2017, 118 bilhões, em 2018, 111 bilhões. Você sabe que em 2019 o governo federal liberou uma parte do FGTS, né? O governo Bolsonaro liberou 500 reais, depois virou 998, e em 2017 o governo Temer tinha liberado todas as contas inativas. É importante você se lembrar para você ver que no intervalo de 3, 4 anos, o dinheiro do FGTS tem sido liberado para as pessoas. Um outro quadro importante de você observar é esse que está aqui na sua tela. Desde 2008, você vai ver a arrecadação líquida do FGTS. Também coincide aí com crises. A economia melhora um pouco, você vai ver que a arrecadação líquida é receita menos despesa, aumenta, passamos um período bravo de crise em 2015, 2016, 2017. Em 2018, para frente, já começou a melhorar a arrecadação líquida do FGTS. Então, isso é uma coisa para você prestar atenção e é bem legal de você saber. Agora, nós temos aqui um balancete do FGTS. Ó, você tem num vídeo no YouTube um balancete do FGTS de janeiro de 2021. Você vai ver resumido a situação do FGTS de maneira resumida aqui num vídeo no YouTube. Veja bem, o ativo circulante e não circulante do FGTS na casa de meio trilhão de reais, 544 bilhões de reais. As disponibilidades, ou seja, o dinheiro do FGTS que está lá como se fosse caixa, na casa aí de 3 bilhões e 200. Aplicações interfinanceiras e aplicações de liquidez. Então, operações compromissadas aqui do FGTS, 21 bilhões e alguma coisa. Depois, você vai ter os investimentos dos recursos do FGTS, que são aplicados, obviamente, em títulos públicos federais, 102 bilhões, letras de crédito imobiliário, olha as LCIs aí, 599 milhões de reais, CRIs, né, CRIs, 4 bilhões e debêntures 2 bilhões e alguma coisa. Instrumentos financeiros derivativos, 1 bilhão, 530 e tal, tal, tal. Aí, você vai observar o seguinte, de 544 bilhões de ativo, o que do FGTS que está comprometido? Porque eu não falei isso ainda pra você. O FGTS é utilizado pra financiar várias coisas. Dentre essas várias coisas que o FGTS é utilizado pra bancar, ele banca ações de infraestrutura, de habitação, de saneamento, financiamento à saúde, beleza? Então, a gente vai abrir aqui os programas do FGTS e você vai ver o seguinte, a habitação é o que mais consome os recursos do FGTS. Veja bem, aqui na tela comigo, você passa em frente a um prédio e tem uma placa lá assim, ó, esse prédio tem financiamento do BNDES, perto da minha casa que tem muita obra, eu consigo ver, da minha casa eu consigo ver a placa do FGTS. Então, tem lá, a caixa financiou subir o prédio. Depois, você que está assistindo esse vídeo, vai financiar um apartamento também utilizando o FGTS. O seu financiamento da habitação é um financiamento de longo prazo. Tem coisas da habitação que você não sabe, por exemplo, o Casa Verde Amarela recentemente, que é a mudança do Minha Casa Minha Vida, uma parte daquele subsídio vem do FGTS. O FGTS financia programas de infraestrutura, aí tem o Pro Transportes, o Pro Cidades, programas de saneamento, financia cidades e governos estaduais, e financia hospitais filantrópicos. Então, o FGTS, ele é utilizado em muita coisa. Voltamos ao balanço do FGTS. Olha as operações de crédito. 398 bilhões de reais, praticamente 400 bilhões de reais do dinheiro do FGTS, estão em operações de crédito. E são operações de crédito de médio e longo prazo. Financiamentos hospitalares, 1 bilhão e 200. Refinanciamento de operações com o Governo Federal, o Governo Federal também utiliza, 1 bilhão e 900. Financiamentos habitacionais, 356 bilhões de reais. Infraestrutura e desenvolvimento urbano, 39 bilhões. E aqui tem outros créditos a receber, que são valores menores. E ainda tem lá, ativo permanente, cotas do bendito do FGTS, na casa dos 24 bilhões. Aqui com a gente, meu amigo, de 544 bilhões de reais que o FGTS tem de ativo total, de patrimônio total, praticamente 400 bilhões de reais está comprometido, financiando a habitação de milhões de pessoas no Brasil. Quando outro dia, um aluno, um seguidor, aluno meu, me perguntou assim, Kleber, será que esse dinheiro existe? Será que o dinheiro do FGTS existe de fato? As coisas no Brasil são tão doidas, que a gente acha que um dinheiro desse tamanho não existe. O dinheiro existe, só que ele financia a sua casa, a minha casa. Eu moro num apartamento financiado, só que não foi financiado com o FGTS, mas muita gente utiliza recursos do FGTS para financiar o imóvel. Lembrando para você, que se você estiver no saque aniversário, você pode financiar o imóvel. Se você fez empréstimo do FGTS, da mesma forma, você pode financiar o imóvel. O objetivo desse vídeo é te mostrar para onde o dinheiro do FGTS vai. Te mostrar que o dinheiro existe, porque a gente está aqui também para oferecer informação de qualidade. Você está vendo aqui, são demonstrações financeiras confiáveis, demonstrações financeiras auditadas. Não estou dizendo que o dinheiro do FGTS nunca foi utilizado para coisa doida. Já foi. Olha o FIFGTS ali embaixo. Coloca assim na internet, FIFGTS escândalos. Você vai encontrar muito político que iria usar dinheiro do FFGTS para financiar as maiores maluquices. Lá na época do governo Dilma, teve muito escândalo. Mas o nosso compromisso é com a informação de qualidade. Você gosta de FGTS? Eu gosto de FGTS. Mas a gente precisa da informação correta. Muita gente fica aí fazendo vídeo, gritando, libera o FGTS, dá tapão na mesa. O dinheiro é do povo. Escreve em caixa alta. Um dia uma pessoa me mandou um print de alguém que está fazendo esse comentário e a pessoa falou assim, olha, não existe isso e tal. O cara mandou escrevendo em caixa alta, mandou gritando, ah, isso é o quê? É dinheiro do povo. Gente, é um período muito difícil. Os ânimos de todo mundo andam exaltados. Todo mundo anda muito sem paciência. Se você ficar assistindo televisão o tempo todo, você vai ficar mais doido ainda. Mas a gente precisa da informação correta. O FGTS é a maior poupança social do país. É dinheiro de milhões de brasileiros. Mas ele foi criado para você ter dinheiro na aposentadoria ou para financiar a sua casa própria. Muitas vezes, as pessoas que querem que o FGTS seja liberado total num período difícil como esse, é para financiar o consumo. E depois você vai ficar sem nada. As pessoas pedem demissão da empresa depois que entrar na justiça. O cara entra no saque aniversário depois que entrar na justiça. A gente precisa compreender, entender as regras direitinho. Eu espero que você compreenda e entenda tudo isso que eu estou te colocando aqui. Porque esse vídeo tem o objetivo de ser bastante educacional para você. Beleza? Um abraço. E até o próximo vídeo.